Uma BMW desgovernada bateu em duas casas e a imagem gravada por câmeras de segurança é daquelas que te impressiona, viu? A Daniela Calçavara já tá chegando ao vivo pra conversar com a gente. Dani, bom dia pra você. Alguém ficou ferido? Oi, escola. Bom dia pra você, pra todos que nos acompanham. O passageiro, um rapaz de 26 anos, ele teve algumas escoriações, uma lesão ali no olho, nada muito sério. Infelizmente, e acabou então sendo encaminhado pelo SAMU pro pronto-socorro da cidade de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, que foi onde esse acidente aconteceu. O detalhe é que o motorista dessa BMW, que perde o controle e acaba atingindo ali duas residências no município, ele, sabe o que ele fez depois do acidente? Ele fugiu. Disse pro passageiro ali, que estava do lado, que ele não podia perder a carteira de motorista e aí acabou saindo do local e deixando ali, né, o... A gente não sabe se é amigo, próximo, se é um colega, mas esse moço ficou ali no carro. Testemunhas confirmaram isso. Agora, então, esse acidente vai ser investigado e apesar da destruição que ele provocou no muro e no portão ali, né, dessas casas, Mas, felizmente, não tinha nenhum morador ali na frente, nenhum pedestre passando, então ninguém mais se feriu. Agora, além da imprudência, também uma irresponsabilidade, né, Escola? Porque ele simplesmente saiu do local do acidente sem nem saber se tinha sido grave ou não. Escola. É, irresponsabilidade, né, Dani? A gente está revendo as imagens, coloca as imagens ali, a gente está revendo as imagens dessa pancada que o motorista da BMW deu, olha só. Impressionante a velocidade que ele vem, sobe sobre a calçada e atinge os muros dessas casas. Ele foge com medo de não perder a CNH, mas com a câmera de segurança, com a placa do carro, com uma cidade pequena como Santo Antônio da Platina, não é difícil de identificar esse motorista aí. Dani Calçavara, obrigado, até daqui a pouquinho, viu?